O Ministério da Educação liberou hoje o recurso para pagamento das bolsas estudantis da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina. O atraso no recebimento desses valores motivou protestos hoje aqui na capital. Os valores foram utilizados para bancar as bolsas de assistência estudantil, monitoria e estágio para estudantes da graduação. Segundo a UFSC, os pagamentos devem ser processados no máximo até segunda-feira. O recurso, no entanto, deveria ter sido pago até o quinto dia útil do mês, o que prejudicou o orçamento dos alunos, que bloquearam as entradas do campus de Florianópolis em forma de protesto hoje pela manhã. O que aconteceu foi que a gente trabalha o mês e depois a gente recebe. E aí o que acontece é que a gente trabalhou todo esse último mês e não recebeu. E aí já foi, é no quinto dia útil geralmente que cai, assim, todas as bolsas, e não caiu, então esse dinheiro ele não vem. O último bloqueio de recursos para as instituições de ensino federais ocorreu no dia 1º de dezembro. Foram 366 milhões de reais. Pagamentos que as universidades já haviam se comprometido a fazer não poderão mais ser cumpridos. Você já usou serviços, os vigilantes já prestaram serviço, o pessoal da limpeza já prestou serviço e você tem que pagar. A gente negociou a suspensão de pagamentos de energia elétrica e água em setembro, não pagamos outubro, novembro e dezembro. Reitores de universidades e institutos federais de todo o país, incluindo da UFSC, estão em Brasília pressionando o governo para reverter os bloqueios. Segundo a Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, o valor destinado pelo MEC para despesas discricionárias, ou seja, aquelas que não são obrigatórias, como reformas, assistência estudantil e terceirização de serviços, caiu 55% de 2015 para 2022, afetando o orçamento e inviabilizando algumas atividades. Se você não tem o que comer, não tem como mexer a barriga, você não vai fazer o puxadinho, uma obra na sua casa, né? Então, por isso que você vê as universidades cada vez mais cateadas em termos de estruturas, de prédios, de coisa. Então, é isso, porque isso envolve o recurso de capital, e o recurso de capital é cada vez menor.